Sexta questão do nosso TD1 de revisão para o Enem, uma questão de propriedades coligativas da parte quantitativa, uma questão de osmoscopia. Vamos ler o enunciado. Os compostos iônicos e moleculares interferem de forma diferente na variação da pressão osmótica de um organismo. Como regra geral, podemos afirmar que, considerando uma mesma quantidade de matéria, os efeitos causados pelo consumo de sal são mais intensos que os de açúcar. Considere que soluções aquosas diferentes tenham sido preparadas com 50 gramas de nitrato de cálcio e 50 gramas de glicerina, que lhe dá o nome oficial, propan-123-triol, formando dois sistemas em que cada um apresente 2 litros de solução a 20 graus Celsius. A razão existente entre a pressão osmótica do sistema salino em relação à pressão osmótica do sistema alcoólico é aproximadamente igual a quanto? Ele pede para você usar a constante universal dos gases perfeitos 0,082 atm litro mol a menos 1 Kelvin a menos 1. Ok. Então, questão interessante, uma questão de propriedades coligativas. São quatro as propriedades coligativas que a gente estuda. Tonoscopia, que é a diminuição da pressão de vapor do solvente quando você adiciona um soluto não volátil nesse solvente, significa que quando você coloca sal ou açúcar dentro d'água, você diminui a pressão de vapor da água. Ebulioscopia é o aumento da temperatura de ebulição do solvente. Quando você dissolve um soluto não volátil nesse solvente, significa que se você colocar açúcar ou sal dentro d'água, você aumenta o ponto de ebulição da água. Crioscopia é a diminuição do ponto de congelamento ou congelação do solvente quando você adiciona um soluto não volátil nesse solvente, significa que se você dissolver sal ou açúcar dentro d'água, você vai diminuir o ponto de congelamento da água, não vai ser zero grau, vai ser abaixo de zero grau. E por fim, osmoscopia ou osmometria, que é o aumento da pressão osmótica do solvente quando você dissolve um soluto não volátil nesse solvente. Significa que se você colocar sal ou açúcar dentro d'água, você vai aumentar a pressão osmótica na solução. Ok, essa é a parte qualitativa, a teoria de propriedades coligativas, duas aumentando, duas diminuindo. Aumenta o ponto de ebulição, aumenta a pressão osmótica, diminui a pressão de vapor, diminui o ponto de congelamento. Ok, mas tem também a parte quantitativa. E aí ao longo desses TDs nós vamos resolver questões qualitativas e quantitativas. Essa questão é de osmoscopia, pressão osmótica. E são duas soluções que ele preparou aí, né? Vamos para a primeira solução. A primeira solução é de nitrato de cálcio. Ora, o cálcio é 2 mais, o nitrato é NO3 menos, né? Isso significa o que, pessoal? Que o nitrato de cálcio é CaNO3, 2. É o sal nitrato de cálcio. A massa do soluto é 50 gramas. O volume da solução, 2 litros. E a temperatura, que obrigatoriamente tem que estar em Kelvin, é 20 mais 273, que dá 293 Kelvin. O R, ele forneceu aí na questão, é 0,082 ATM litro mol Kelvin. Mas além desse sal, ele vai preparar também uma solução de glicerina, que é o 1, 2, 3 propanotriol. Glicerina é isso aqui, ó. H2C, CH, CH2, OH, OH, OH. 1, 2, 3 propanotriol, propan, 1, 2, 3, triol. Os dados são os mesmos. A massa do soluto é 50 gramas. O volume da solução são 2 litros. E a temperatura, 293 Kelvin. Ok? Beleza. Vamos encontrar o número de mol de cada soluto. Porque para a gente resolver essas questões, a gente tem que encontrar o número de mol de cada soluto. Para isso, vamos calcular a massa molal. O cálcio é 40. Quando não tem na questão, lembre-se que é porque na prova veio ou a tabela periódica, ou lá no final, veio as massas atômicas que você precisa. Então, sempre que eu usar em qualquer questão, massa atômica, você não precisa decorar a massa atômica, ou vem na tabela periódica, ou vem com esses dados lá no final da prova. O cálcio é 40. O nitrogênio é 14. 2 vezes 14, 28. O oxigênio é 16. Então, vai ficar 6 vezes 16, que dá 96. Somando tudo, dá 164 gramas por mol a massa molada, o nitrato de cálcio. Vamos aproveitar e colocar a fórmula molecular aí, que é C3. Vamos para os hidrogênios. 2, 3, 4, 5, 6, 8. C3H8O3. Então, vai ficar a massa molada 36, que são 3 vezes 12 do carbono, mais 8 vezes 1 do hidrogênio, mais 3 vezes 16, 48 do oxigênio. 36 mais 8, mais 48. Dá 92 gramas por mol. Ok. Vamos encontrar o número de mol? Para a gente encontrar o número de mol, basta pegar a massa e dividir pela massa molar. 50 gramas, dividido por 164 gramas por mol. É o número de mol do sal. Eu tenho esse cálculo. 50 dividido por 164, dá 0,305 mol de CaNO3, 2. Está aí o número de mol do sal. Vamos encontrar o número de mol da glicerina, massa, dividido pela massa molar. A massa é 50 gramas e a massa molar é 92. 50 dividido por 92, eu vou encontrar aqui 0,543 mol de glicerina. Ok? Beleza. Está aí o número de mol da glicerina, número de mol do sal. Ele quer que a gente calcule a pressão osmótica dos dois e depois divida o valor da pressão osmótica encontrada no sal pelo valor da pressão osmótica encontrada na glicerina e marquemos o item. Vamos começar aqui pelo sal. Alexandre, qual é a fórmula da pressão osmótica? É fácil você memorizar? Porque é praticamente a mesma equação do gás ideal. PV igual a NRT, equação de Clapeyron, PV igual a NRT. Pois aqui vai ser semelhante. Pi V é igual a NRT. Pi V é igual a NRT. O Pi é a pressão osmótica, o V é o volume da solução, o N1 é o número de mol do soluto, que a gente acabou de encontrar para cada um deles, o R é a constante universal dos gases e o T é a temperatura em Kelvin. É só substituir. Vamos lá. A pressão osmótica, o volume é 2, o número de mol é 0,543, o R é 0,082, a temperatura é 293 Kelvin. A pressão osmótica vai ser, se você multiplicar 0,543, 0,082 e 293, você vai encontrar 13,046, dividido por 2, o número que está multiplicando a pressão osmótica, vai passar dividindo, dá aproximadamente 11, deu aproximadamente 6,52, 6,52 ATM, que é a unidade de pressão osmótica que a gente está trabalhando, ATM. Ok, Alexandre, encontrei a pressão osmótica da glicerina. Ok, do sal, tem um detalhe a mais. Sabe por quê? Quando você coloca a glicerina dentro d'água, ela apenas se dissolve. Se você colocar 0,543 mol de glicerina dentro d'água, você vai ter 0,543 mol de glicerina. Mas sal, não. Se você colocar 0,305 mol de sal, você não vai ter 0,305 mol de partículas. Por quê? Porque quando você coloca esse sal na água, e isso você vai ter que fazer sempre que a solução for iônica, esse sal se dissocia produzindo o quê, pessoal? Um caos de carga 2+, um caos de carga 2+, e dois nitratos de carga 1-. Isso significa o quê, Alexandre? Meu filho, significa que se você colocar 1 mol desse sal, você não vai ter 1 mol de partículas. Porque as propriedades coligativas dependem da quantidade de partículas na solução. Se você colocar 1 mol de glicerina em água, você vai ter 1 mol de partículas em água. Porque a glicerina nem se dissocia, nem se ioniza. Ela apenas se dissolve na água. Mas um composto iônico ou um ácido, um composto que sofre dissociação iônica ou ionização, você vai ter que fazer isso aqui. Quando eu coloco 1 mol, vai ficar 1 mol de íons cálcio. Vai ficar 2 mols de íons nitrato. O I, que a gente chama de fator de Vanhoef, vai ser igual ao quê? Quando o alfa é 100%. Quando ele não diz, viu? É porque o alfa é 100%. O sal se dissociou 100%. Esse i é o fator de Vanhoef. Esse q é a quantidade de mols de íons para cada mol do sal. Você coloca 1 mol do sal e quantos mols de íons foram produzidos? 3 mols. Então, o fator de Vanhoef é 3. Quando o alfa é 100%, quando ele não diz, é 100%. O fator de Vanhoef é igual ao quê? E o que é esse quê? É o número de mols de íons produzidos para cada mol do sal. Deu 3. Ok? Beleza. Se o i é igual ao quê? Que é igual a 3. A fórmula vai ser πV é igual a nRT vezes i. Agora você vai ter que multiplicar pelo i. Porque se você colocar 1 mol do sal, não vai ter só 1 mol de partículas, vai ter 3 mols. Então, a propriedade coligativa vai ser multiplicada por 3. Porque a propriedade coligativa depende da quantidade de partículas na solução. Por isso que ele diz no texto que se você colocar sal, o efeito coligativo é muito maior do que eu colocar açúcar. Se você colocar sacarose dentro d'água, 1 mol de sacarose vai dar 1 mol de partículas. A sacarose só se dissolve. Se você colocar NaCl dentro d'água, 1 mol de NaCl, você vai ter 2 mols de partículas. 1 mol de Na+, 1 mol de cloreto. 2 mols de partículas. O efeito coligativo é o dobro do efeito lá da sacarose. Então, se for um composto que sofra ionização ou dissociação iônica, você tem que multiplicar a fórmula pelo fator de Vanhoef. Então, quanto é que vai ser a pressão asmótica? O volume é 2. O número de mol, que é o em I1, é 0,305. O R é 0,082. A temperatura é 293. E o I, que é o fator de Vanhoef, é 3. Ok? Quanto é que vai dar essa pressão osmótica, Alexandre? Fazendo essa multiplicação todinha para o sal, dá 21,983. 21,983. Dividido por 2, que dá aproximadamente 11 ATMs. Ok? Então, vejam. Ele colocou a mesma massa. Lógico que os números de mols foram diferentes. Mas mesmo o número de mols do sal sendo menos, o número de mols do sal foi 0,3 aproximadamente. O da glicerina foi 0,5 aproximadamente. Mas mesmo que o número de mols do sal foi menos, o efeito coligativo foi muito maior. Por quê? Porque foi multiplicado por 3. Porque cada mols do sal produz 3 mols de íons, 3 mols de partículas. Ele quer que a gente divida a propriedade coligativa do sal pela propriedade coligativa da glicerina. Então, nós vamos dividir 11 ATMs por 6,52 ATMs. 11 por 6,52. Isso dá 1,68. 1,68 nós vamos marcar a letra C de casa. Meu amigo, que interessante. Está aí uma questão considerada de nível alto, não é? Porque é uma questão de propriedades coligativas, a parte quantitativa. E a questão ainda foi mais longe. A gente pediu para você calcular duas vezes a pressão osmótica. De uma solução molecular, que é uma solução não eletrolítica, que não conduz corrente elétrica, que a glicerina dentro da água só se dissolveu. E de uma solução eletrolítica, que é uma solução que tem íons livres, que você ainda tinha que multiplicar a fórmula pelo fator de Vanhoef. Calculado os dois, você dividiu um pelo outro. Deu 1,68 e deu a letra C. Ok? Essa questão, como eu disse, é uma questão muito bonita, considerada muito bonita. Quando cai uma questão de propriedade coligativa, aspecto quantitativo, pega muita gente, porque infelizmente pouca gente estuda os aspectos quantitativos das propriedades coligativas. E nós vamos estar abordando aqui, ao longo das diversas questões, desses diversos TDs de revisão ENEM, tanto aspectos qualitativos, como também aspectos quantitativos. Ok? Beleza? Questão muito interessante. A questão está resolvida, é uma questão linda, maravilhosa, mas eu ainda vou aproveitar para fazer um aprofundamento. Nós resolvemos essa questão com o grau de dissociação do sal sendo 100%. Porque quando ele não fornece o grau de ionização ou de dissociação, fica subentendido que é 100%. Mas se a gente pegasse uma questão que o alfa não fosse 100, aí o fator de Vanhoef não seria 3. Porque o I, que é o fator de Vanhoef, não seria igual ao número de mols de íons produzidos a partir de 1 mol do eletrólito. Aí você teria que aprender essa relaçãozinha aqui, que o I é igual a 1 mais alfa vezes Q menos 1. O fator de Vanhoef é igual a 1 mais alfa vezes Q menos 1. I é o fator de Vanhoef, que você usa aqui para multiplicar a propriedade coligativa sempre que for um eletrólito, um ácido, uma base ou um sal. O alfa é o grau de dissociação. Se o grau de dissociação for 80%, você vai usar o alfa 0,8. E o Q? Esse Q é o número de mols de íons produzidos a partir de 1 mol do eletrólito. Para o nitrato de cálcio, o Q é 3. Para o sal de cozinha, o Q seria 2, que ia produzir 1 Na⁺ e 1 Cl⁻. Ok? Então, mesmo que a questão seja top do top, você pega uma questão dessa, que o grau de dissociação ou ionização não seja 100%, você ainda consegue resolver a questão aprendendo essa relação, que I é igual a 1 mais alfa vezes Q menos 1. E aí, para finalizar, eu vou lhe mostrar por que que quando o alfa é 100, eu posso considerar que o fator de Vanhoef é igual ao Q. Ou seja, que o fator de Vanhoef é igual ao número de mols de íons produzidos a partir de 1 mol do eletrólito. Observe. É só a gente substituir aqui. O I vai ser 1 mais, quanto é o alfa, não é 100%? Então, o alfa é 1, vezes Q menos 1. O I vai ser 1 mais, uma vez Q menos 1. É Q menos 1. Ora, pessoal, cancela 1 com menos 1. Qual é a nossa conclusão? O I será igual ao Q. Sempre que o alfa é 100, o fator de Vanhoef será igual ao Q. Ou seja, será igual ao número de mols de íons produzidos a partir de 1 mol do eletrólito. Então, a questão já era linda. Já aprendemos muita coisa com ela. Mas eu aproveito e faço um aprofundamento aqui para que você consiga resolver as questões consideradas top do top, que é quando o alfa não é 100%. Agora você está pronto. Bastava usar essa expressão, calcular o I e substituir aqui. No caso, se o alfa for menor do que 100, o I não vai ser 3 aqui. Seria menor do que 3. Ok? Beleza. Então, questão linda. E ficou mais bonita ainda com esse aprofundamento. Terminada a questão 6. Nós voltaremos já já para resolver a próxima.